O Instituto Federal Catarinense IFC Campus VD está com as inscrições abertas para o UEJA, Educação de Jovens e Adultos, Qualificação em Assistente Administrativo. No curso, jovens e adultos têm a possibilidade de estudar as disciplinas do ensino médio, articuladas à educação profissional, com a proposta de oferecer tanto a formação inicial e continuada dos trabalhadores, quanto a educação profissional técnica do nível médio. O período de inscrições segue ainda em aberto. O ano todo, como nos conta a diretora de Ensino e Pesquisa e Extensão, Josi Alvarenga Carvalho Gardin. Bom, então a gente tem, além dos outros cursos que nós oferecemos, a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, com ênfase em Assistente e Administração. É um curso que permite que o estudante se inscreva por disciplinas. Quem tem o ensino fundamental completo, então até o nono ano, pode se inscrever. O período mínimo para se formar é um ano e sete meses, mas a gente tem a flexibilidade, é um curso interessante, porque às vezes a pessoa quer voltar a estudar, mas ela não tem, por exemplo, todas as noites livres. Então, o que é possível? Agora, por exemplo, a gente está com a quinta-feira a disciplina de Sociologia e na sexta a disciplina de Química. Então, a pessoa vem e se inscreve para aquela disciplina. Então, aí eu consigo a quinta. Então, faz só uma disciplina. E a gente tem também estudantes que fazem de segunda a sexta, porque aí eles conseguem terminar em menos tempo. E é interessante porque é um curso que, além do estudante sair com o ensino médio completo, ele ainda tem a qualificação em Assistente e Administração, que é bem interessante para o mercado de trabalho. A gente chama de fluxo contínuo, ou seja, não tem um período que as inscrições estão abertas. Então, quem está nos ouvindo, nos vendo e tem interesse, pode vir até aqui. Ah, se não está no período, já as disciplinas começaram, dá também, deixa o nome. Assim que a gente abrir o cronograma para início da próxima disciplina, a pessoa se matricula e vem estudar com a gente. O horário de aula é das 19 horas às 22 horas e 30. Para se inscrever, tem alguns documentos que são solicitados, mas o mais importante é o histórico escolar do ensino fundamental completo. E qualquer dúvida que tiver, pode vir até aqui, pode ligar no 3533 4918, que as meninas vão poder explicar bem certinho como funciona.